O pastor César Cavalcante diz que todos os papas da igreja católica são anticristos e ele explica o porquê. O apóstolo João disse assim, há muitos anticristos, naquela época já havia. Toda pessoa que se levanta contra Cristo é um anticristo, todo papa é um anticristo no sentido estrito. Porque assim, eu não sou grego na minha área, minha área é hebraico, mas por exemplo, o prefixo grego anti, anti-christos, ele significa não somente aquele que é contra, mas aquele que toma o lugar dele. Quando o papa tem um cajado de ouro escrito vicários de filidei, vigário do filho de Deus, a palavra vigário é substituto. O bispo de Roma, ele tem um título de substituto do filho de Deus. Se ele é substituto do filho de Deus, naquele instante ele é um anticristo. Por quê? Porque ele é aquele que toma o lugar de Cristo. Ele é o sumo pontífice, quer dizer, a principal ponte é entre Deus e os homens, mas essa vaga já tem, é de Cristo. Se eu chegar aqui e falar assim, vou aproveitar aqui a audiência do seu programa e dar um anúncio, eu sou o sumo pontífice, se eu falar isso, eu sou um anticristo na hora. Meus amados irmãos, tá aí, né, opinião polêmica do pastor César Cavalcante aí, mas eu quero te perguntar, ele está errado nisso que ele está defendendo aí? Visão minha, não está não, tá, irmãos? A partir do momento que um homem se coloca como substituto do filho de Deus aqui na terra, ele está usurpando um lugar que é somente de Cristo, Jesus. Então assim, essa pessoa torna-se um anticristo, tá certo? Opinião minha, tá? Qual que é a sua opinião sobre esse vídeo aí? Você pode concordar ou discordar aí nos comentários. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.